Bom dia! Bom dia! Qual é o teu nome? Sandra. Sandra! Sandra de Lentes. Sandra, de onde que tu nasceu? Buenos Aires. Buenos Aires? E veio pra Búzios por quê? Num grito de liberdade. Me conta a tua história, a tua e dos teus irmãos, como vocês acabaram em Búzios. Olha, é uma história meio... Bom, na verdade a gente saiu da Argentina, né, pretendendo só viajar, conhecer o Brasil. Mas, chegando ao... Atravessamos a fronteira, o barquinho. Chegando lá, eu vim com o meu namorado e o meu amigo. E mais um amigo nosso. Chegando lá, a gente viu que nosso dinheiro dava pra comprar uma Kombi, né, porque o dinheiro da Argentina tava valendo bastante aqui no Brasil. Era pouco, mas tava valendo um monte. E aí, acabamos comprando uma Kombi pra viajar com ela, né, e dormir, e morar dentro. E aí, resolvimos ir pra Bahia. E nessa história de ir pra Bahia, enfim, aconteceu que o motorista, que era meu namorado, Pablo, ele viu uma setinha, né, que dizia Búzios, e ele já tinha ouvido falar pra alguém, algum argentino, com certeza. E resolvi eu entrar. Eu tava dormindo no banco de trás, né, mas... Eu tava dormindo, e de repente eles me acordaram, falaram, você não pode perder isso, olha isso. E eu acordei lá, amanhecendo o dia, na Praia da Armação, né, lugar lindo, maravilhoso, não podia nem acreditar no que os meus olhos viam, né, aquele mar, aquele céu, clareando o dia, e um monte de pescadores, casinhas palpíricas, barros, enfim, a gente chegou, e foi mágico, né, cara, não sei como eu te descrever, né. Quando foi isso? Isso foi em 79. E aí ficou e não voltou? Cara, não dava pra voltar, sabe, porque a sensação foi tão boa, sabe, de liberdade, de lugar, a gente já tava passando um momento bem complicado, né. Pois é, me explica isso aí, vocês tinham um problema político sério lá, né? Sério, távamos vivendo uma ditadura militar, né, e eu, família, minha mãe era escritora, né, o jornalista, então, tava complicado pra nós. O que que ela aconselhou vocês? Cara, ainda não aconselhou, porque ela não podia dizer vai, porque não sabia que ia acontecer, mas quando eu liguei e falei, ó, mãe, vou ficar aqui, ela falou, filha, fica, entendeu, foi assim, com todo o coração dela partido, mas eu acho que ela tinha muito medo, né, pela... eu estudava teatro também, então éramos foco, né, naquela época, quando saía na rua era perseguição mesmo. Aconteceu alguma coisa com a tua mãe? Com minha mãe não, mas com minha prima sim. O que que aconteceu? Bom, contato, você quer mesmo? Meu Deus. Bom, ela foi sequestrada, ela era estudante de medicina, né, e o nome dela foi encontrado numa agenda de um companheiro de estudo dela, o companheiro de estudo dela, acho que era, devia ser do ERP, que era o exército revolucionário do povo, ou montoneiro, não sei, mas ela não. Só que firmaram que ela tinha alguma coisa a ver, fizeram um operativo de pleno dia, sequestraram nela e ela ficou, e aí levaram o pai também, que o pai se agarrou a ela e falou, então você veio junto. Meu tio ficou, irmão da minha mãe, né, meu tio ficou mais de um mês num quartinho, um por um, começou a tomar urina, porque eles não davam alimento, ele sabia que assim ele ia sobreviver, e ouvindo os gritos, né, das torturas e tal, aí o pessoal passava e falava, olha, a tua filha já era, só pra deixar ele angustiado. Mas minha tia tinha muitos contatos, ao mesmo tempo que, né, porque, enfim, tinha muitos contatos, ela é médica conhecida na Argentina, e começou a mexer com os contatos e conseguiu localizar. Minha prima saiu, libertaram nela, né, jogaram na porta de casa. Só que eu vou falar uma coisa muito forte, né, ela saiu grávida. Não sei se você vai poder publicar isso. Ela saiu, ela foi torturada, foi estuprada, ela teve que ser internada, inclusive pra fazer um tratamento psiquiátrico, né. E fazer um aborto também, porque aquilo era inconcebível. Desculpa, eu tô falando tudo, que você vai cortando depois. Tá, agora vamos sair dessa parte trágica da Argentina. E aí, você chegou aqui, foi dormir aonde, começou a viver aqui, de que maneira? Cara, foi assim, quando a gente teve aquela visão de... daquela beleza toda, nós deixamos o caminho nos levar, né. E a Kombi, naquela estrada de buracos e tal, chegamos a João Fernandes. Através do caminho de mato, a gente não sabia pra onde nos levava. E de repente, aquela praia virgem, maravilhosa. Enfim, foi um impacto muito, né, muito forte. E, inclusive, conhecemos um pessoal que nos convidou pra entrar na caverna onde moravam, né. E aquilo, né, pirou minha cabeça, né. Imaginando a gente vindo de lá. Voltamos com a Kombi, um tempo depois, pelo mesmo caminho. A primeira casa que a gente viu, a Lugacê, que era uma casinha branca, de janela de Sassuís, de pescadores. Dona Jacira. A gente alugou. Era 5 mil cruzeiros. Aí, o que a gente vai fazer agora? Não fomos pra Bahia, né. A Bahia a gente não chegou nunca. E aí, vimos que alguns argentinos, né, a gente começou a ver, né, o que que acontecia. Que montavam uns barzinhos, né, nas salas das casas que eles alugavam. Moravam na mesma casa, mas as salas eles convertiam num bar. E a gente falou, ah, pronto, vamos montar um bar. Aí, vendimos a Kombi, que era o nosso maior investimento. E, é, e reformamos a casa e fizemos um bar. E os meninos iam, mas ficamos sem o dinheiro também, né. Então, eles iam puxar a rede, com os pescadores. Traziam os camarões. Camarões, eles iam no barco, né. Quando chegava algum barco de pesca. Mas traziam um peixe. A dona Jacira, a mim, né, ela me ensinou a fazer uns tiragostos de peixe. Fomos enroladinhos de cação com camarão dentro. Cara, naquela época dava muito cação. Era assim pra jogar fora. A gente enjoava tanto peixe. E aí começou a ganhar dinheiro. É, a gente se mantinha. Não era assim, ganhar dinheiro. Porque éramos muito novos, né. Então, não tínhamos experiência nenhuma, nenhuma, nada. E o inverno era bem complicado, sabe, aqui. Quer dizer, o inverno parava tudo. Não era como hoje em dia. Mas, tinha alguns turistas, né. Vendiam batidas também de frutas. E a gente se manteve aí, vivendo. Mas, só que, vou contar tudo. Aí, eu fiquei... Nós ficamos quatro anos. E depois, teve um desentendimento entre a gente. Eu fui pra um lado. Voltei pra Buenos Aires. Aí, depois, já não consegui mais viver lá. Foram dois ou três meses. Que é uma sensação de... De aperto, né. De... Aí, não consegui mais. Eu olhava pra aqueles prejos, assim. Aquelas caixinhas, uma em cima da outra. Tendo vivido, vivenciado o Búzio. Isso, já não dava pra mim. Aí, fala. Tá feliz, em Búzio? Tô, muito feliz. Com certeza. O que você faz aqui? Eu tô vendo que você vende tudo aqui, né. Estrato de pó, própolis. É, o meu trabalho mesmo de produção são os fitoterápicos, que é a minha paixão, né. As ervas, tudo das ervas, que começou com um projeto da Emater, na verdade, que foi o Rio Rural. Nós entramos com a produção da moringa em pó, né. Porque eu plantei a moringa. Tem uma árvore medicinal, né. Com muitos nutrientes. E, através disso, comecei a ver que ela realmente fazia, dava resultado. Levantei um cachorro que tava muito doente. Aí, fiquei muito interessada pela fitoterapia, né. Comecei a estudar as plantas. A me aprofundar nos estudos. E, um dia, quando já, né, já bem avançaram os estudos, comecei a reconhecer dentro do próprio jardim. Dentro do próprio jardim, comecei a reconhecer que as plantas, se só você deixar a planta, a terra, se expressar, e elas vinham. Entendeu? Aí, eu falei assim, caraca, tá aqui. E aí, foi que surgiu o nome de Sábio Jardim, do projeto, né. E você? Hoje, tá estabelecido aqui? Tem um comércio? Tá feliz? Eu já tive um comércio durante 20 anos, né, de alimentos, mas aquilo não me deixava feliz no final. No início, eu fui muito feliz, foi um sucesso, criei meus filhos, tudo. Hoje, estou na rasa, tá? Porque me afastei, porque não dá. Você falou em filhos? Sim. Casou aqui, com brasileiro, com buziano? Brasileiro, não foi buziano. Ah. Não foi buziano, mas isso foi no meu período que eu passei em Visconde de Mauá. E ainda tem um período no meio, que eu passei em Visconde de Mauá, onde meus filhos nasceram lá. Foi lá que eu comecei a ter contato com a terra, né. Ali, realmente... Como é que os buzianos receberam vocês, essa garotada vindo da Argentina, falando uma língua estrangeira? Como é que o buziano nato recebeu vocês? Cara, nós... Cara, foi ótimo. Realmente, eu não senti naquela época nenhum tipo de preconceito, nem nada. Fomos muito bem recebidos. E Dona Chacilha é um amor, cara, a mãe da família, né. E ela tinha vários filhos, adolescentes também, de nossa idade. Então, nós saíamos juntos, pescar, eles nos levavam naqueles botes. Quem eram esses garotos? Cara, eu não sei exatamente o sobrenome. Eu acho que as meninas ali me falaram que é família Oliveira, capaz. Mas eu não sei, vou te confirmar depois. Eu lembro do Mika e do Gays. Gays, que eram dois jovens, Mika e Gays, que nos levavam para pescar. O filho da Corina também, que morava em João Fernandes. Ele é cheio de cicatrices, não é? Eles nos levavam para pescar. De novo, teu nome completo? Sandra de Leves. Posso usar a tua entrevista, a tua imagem na internet e em outras mídias? Pode, pode. Obrigado.